Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aos destaques do plantão policial desta terça-feira, 30 de junho de 2020. Infelizmente foram vários casos relacionados à violência contra a mulher, são várias mulheres que acabaram denunciando seus companheiros ou que tiveram ali a situação denunciada por vizinhos, mas pelo menos esses homens foram presos, estão todos encarcerados ali para responder por esses casos. Eu vou relatar para vocês esses casos que aconteceram, não foram poucos, mas vamos lá. Teve um homem em Cordeirópolis de 35 anos que agrediu a sua companheira de 42 anos, que na verdade essa mulher chamou ali a GCM, a Guarda Civil Municipal de Cordeiro, porque ela teria sido ali segurada pelo pescoço e quando ela tentou se desvencilhar do marido, ele passou ali uma rasteira nela, derrubou essa mulher ao chão, passou então a dar golpes, chutes e socos, enfim. Essa mulher foi agredida e chamou a GCM que levou esse homem preso para a delegacia para responder por esse crime. No caso, quando é violência contra a mulher, eles estão ficando presos, não tem a opção ali de pagar fiança, porque é um crime que esse homem pode voltar a se virar contra essa mulher, então fica preso, vai para a delegacia. Veio aqui para a Limeira para ser detido, ele veio aqui para a Limeira para responder por essa questão de violência doméstica. Teve um caso também de uma mulher de 29 anos que chamou a polícia militar aqui em Limeira, porque o companheiro dela de 38 anos teria ali quebrado toda a casa, jogado objetos pelo quintal, pela calçada, até mesmo na sarjeta da residência tinha ali objetos dessa mulher, ele fez ainda ameaças de matar essa mulher. E quando os policiais foram conversar com ele, ele declarou ali que ele usava todo tipo de drogas e tinha misturado ali drogas, bebida alcoólica, mas isso não é desculpa. Não se comete violência contra a mulher independente da sua condição de alcoolemia, enfim. Este homem também foi preso e vai responder ali pela violência doméstica. E tem um detalhe, na frente dos policiais ele continuou dizendo ali inúmeros palavrões contra a mulher, fazendo as ameaças que ele já vinha fazendo. Enfim, não teve jeito, foi preso. Teve um outro caso que essa mulher pelo segundo dia consecutivo, ela era agredida pelo companheiro. No domingo ela foi agredida, disse ali que ele inclusive arremessou uma TV contra ela e ela ficou com medo de chamar a polícia. Isso acontece com muitas mulheres vítimas de violência, elas acabam tendo medo de denunciar. Essa mulher teve medo, mas no dia seguinte, na segunda-feira, ontem à noite, vizinhos escutaram os gritos que ela estava novamente sendo agredida, passando ali por ameaças desse companheiro, ameaças de morte. E a vizinhança chamou a GCM, os GCMs foram até o local, esse indivíduo alegou ali que ele estava bêbado, mais uma vez não é desculpa, foi preso e vai responder por violência doméstica lá na cadeia. Enfim, teve ainda um caso que também foi a Guarda Civil Municipal de Limeira, que eles pegaram um caso de descumprimento de medida protetiva. Esse caso, ele foi apresentado no plantão policial, porque esse homem, ele chegou até a casa da mulher e arrombou o portão usando uma chave de fenda e um martelo. Depois de entrar, ele agrediu essa mulher, fez ameaças, mas ela usou o botão do pânico. O botão do pânico é um dispositivo que mulheres que estão sob violência doméstica, elas recebem esse dispositivo, porque caso elas venham a ser vítimas novamente, caso o homem descumpra a medida protetiva, elas podem acionar esse botão. Essa mulher acionou o botão e quando ele percebeu que a guarda ia vir, ele saiu correndo e fugiu. A GCM teve uma atitude muito louvável, que não deixou por isso mesmo, foi atrás desse homem, ele morava ali na região da Vila Queiroz, foi procurado e encontrado na região da casa dele e foi preso, por descumprir medida protetiva, pelo dano na casa dessa mulher, pelas ameaças, enfim, pela violência doméstica. É mais um que vai responder. Eu já disse aqui, o Lucas já disse, todos nós temos dito isso pra você, mas se você é vítima de violência doméstica, não se cale. Entre em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, que é a delegacia especializada em casos de violência contra a mulher, não se cale, denuncie. Denuncie pra que esses homens, mais homens vão pra cadeia e não pratiquem novamente, porque você amanhã pode ser uma vítima fatal dessa truculência desses homens. Enfim, esses são os destaques de hoje. Se você quer mais notícias, outros assuntos também, lá no portal rapidonohar.com.br. Até mais, pessoal!